Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E no meio do deserto, terás um pouco de água, nada mais, nada mais. Papá do meu, 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 papá do meu. Papá do meu, 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 por meu amor, por um seguro de calma. Papá do meu, papá do meu, papá do meu, papá do meu, papá do meu amor, por um seguro de calma. Por que é igualdade que entrego toda minha alma Que é justo para cá de Deus Para que Jesus seja pintado Para que Jesus fale em mente Para que Jesus fale em mente Quando eu desperde a visão de nada Pude encontrar a sua força que abra a porta de sua alma No, no, no Con esta mão eu te busco, disfrazando minha esperança Em meio desse deserto, terás um pouco de água Papai, meu Deus, amarei, 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 am Boa!